Você está prestes a viajar para uma outra dimensão. Uma dimensão da mente, numa viagem fantástica, cujos limites são a imaginação da Kay. Pois é, Kay. Pois é. É do jeitinho dela. Você sabe que o pessoal aqui fora criou essa teoria. É que você tinha um multiverso só seu, com seus acontecimentos, do seu jeitinho. Acontece a vida. Eu fiquei sabendo agora, por algumas horas, isso, porque eu não fazia ideia que isso estava rolando aqui fora. Mas eu tenho umas paranoias aqui, umas paranoias minhas mesmo, e eu chamo de Dona Olga. Às vezes ela parece... Os seus amigos já falavam assim para você, antes, em algumas situações, porque você falou certa coisa, mas não. Não, nunca, nunca. Porque a minha mãe, às vezes, conta a história, e aí eu estava na história, ela conta para os outros, eu falo, não, não, ela exagera. Entendeu? Ou ela conta de um jeito que não foi assim. Mas olha, eu vou falar... E não pode desmentir ela, que ela fica lá. Vou te falar uma coisa que é muito verdade. Quando as pessoas estão dentro do Big Brother, elas ficam completamente estantando. Você não lembra o nome de música. Não, não, não. Você não lembra o nome de música, não lembra a letra da música, não lembra a palavra. Você viaja. Então eu entendo, eu acredito. Ah, então... Pois muito bem, nós separamos alguns momentos específicos que renderam versões diferentes pelo ponto de vista da Kay. Vamos rever isso aí, né, gente? Para a gente decidir se isso é fato ou fake, aí. Ah, desculpa. Foi mal. Vamos lá. Quanto você furou? Abriu quantas caixas? Todas? Ah, não lembro. Mas muitas ou poucas? Poucas. Taya Kay começou três caixas para Kay. Ela está furando todas. Costuma não ser uma estratégia muito boa. Ai, gente. Ai, eu, hein? Que pessoal também quer saber demais. É, gente. Isso aí, eu... Você acha que eu vou contar para o meu adversário? Quantas caixas? Deixa eles pensarem. Não, não foram todas. Eles são concorrentes. O concorrente quer saber se você foi bem na prova? Não tem que falar a verdade mesmo. Não couro. Foi uma estratégia? Aí foi, porque eu me liguei na hora que eu entrei, eles falando, se prestaram atenção, quem furar menos caixa ganha. E na hora que eu entrei, que eu me toquei, aí ele, na hora, quantas caixas você furou aqui, não sei o que, aí eu, moça, eu furei muito pouco, pouco, e eu já estava assim, lasquei tudo. Porque a gente não presta... Lasquei. Não, não quero... Agora que eu estou pegando tudo. Fakei, lasquei, estou amando. Não, né, Bruno? Ninguém faz isso. Ela está acostumada com o próprio nome. É. Desculpa, gente. Olha, o melhor casal da história do BBB. Fato ou fakei? Ficou marcado. Do mesmo jeito, o melhor casal da história. O casal da história, entendeu? Falou, claro. Jamais um casal se conectou tão cedo no BBB como Gustavo e quem? Que surgiu no momento zero e continua até hoje. E se tivessem entrado separados? Será que teriam se aproximado? Agora, não. Se você botar isso no Google, aparece o melhor casal da história do BBB. Todas essas palavras. Agora é, agora é. Agora é oficial. Que Google é esse? Inclusive, o Tadeu postou, né, o vídeo. Agorinha. Falou, agora eu falei, ele está te dublando. Ah, não acredito, eu não vi esse vídeo. O Tadeu falou que é o melhor, acabou de postar. Quero muito ver esse vídeo, gente. O Tadeu entra também na zoeira. Mas talvez você refletiu o que você sentiu, assim. Você sentia o casal. Não, e é o que ela falou lá, a gente esquece. Eu literalmente esqueci tudo o que ele falou e na minha cabeça só vinha isso. Então, eu falei, é isso que ele falou. E sem pensar em nada. Mas você também estava com o pezinho no ar e ele vai voltar, né? Tinha. Então, você precisava se munir de fatos. Ou fakes. Isso é muito engraçado, meu Deus. É, porque ele falou que vocês se conectaram. Nunca nenhum casal se conectou tão cedo. Foi isso que ficou na minha cabeça. Porque se na hora eu falei, cara, eu pensei que ele falou isso, não lembrava direito. Sou cedo. É super parecido, gente. Muito igual. Dá pra entender perfeitamente, né? A confusão. Agora, vamos lá, gente. Fato ou fake aí? O gosto da Kay por certos tipos de boy. O que mais me atrai num homem é a inteligência. Isso se chama sapio sexual. Uma Aventura Tecnológica e Ciberpunk. Leia novamente. Leia novamente. Mas, pô, eles metem umas palavras muito difíceis, velho. Nossa, mas eu sou muito burro, velho. Eu nunca li um livro na minha vida. Eu nunca li um livro. Que loucura, cara. Eu já tinha visto esse meu tempo. Você só gostava da cara da Ana Clara. Não. Gente, esse rapaz fala que ele é formado de direito, tá? Ele não é formado? Não, ele fala que ele é. Ele é. Mas por onde? Olha o pessoal rindo. Gente, a gente tem uma plateia aqui que não aparece. Mas que tá sempre presente. Não, ok, tá? Porra, nunca li um livro na vida? Amiga, é que meu um deu outro, lembra? E eu, de esporte, assim, me abriu três vezes por dia. Não tenho tempo pra isso, gente. Mas eu admiro quem lê, entendeu? E a hora que ele falou também, eu me surpreendi. Falei, mas ele não fez uma faculdade? Então eu fiquei pensando, mas eu não falei nada. Ele não fez uma faculdade? Você falou que só gostava de homem. Um abraço, meu amor. Ai, desculpa, querida, não dá pra defender. Ah, porra, cara, você, pelo amor de Deus, cara, como é que tu passou nessa faculdade aí? Não sei, como é que formou. Olha só. Formou. Não, e tinha prova oral, será que advogado tem que falar? É o negócio desse. Mas você falou que só gostava de homem inteligente. Você mudou o seu gosto? Não, não, é a pergunta que eu tô fazendo. Ou ele é realmente inteligente e a gente que não percebeu. A gente que é ruim. Tadinha. Tô só piorando, faz de novo a pergunta. É, o seu gosto por homens mudou? Ou você, ou ele é realmente inteligente e... Continuou? Não, não mudou. Ele realmente é um pouquinho diferente do meu gosto, mas ele também é inteligente. Claro. Entendi. Só não leu o livro. Mas você trouxe o seu critério também, você baixou o sarrafo, talvez, da inteligência. Existem níveis diferentes de inteligência. Olha, gente, mas eu vou falar pra vocês, a Keita de parabéns, porque não é qualquer pessoa que encara uma checagem de fatos assim. Imagina se fizesse com você, Ana Clara. Verdade. Fatos do carnaval. Checando. Fato ou fake? Está afirada. Não, tô. E é só a ladeira abaixo. Agora, eu vou falar pra vocês.